Oi, tudo bom? Tô aqui de volta e hoje eu vou falar um pouco sobre a engenharia por trás da Torre Stark. Antes de eu começar, não esquece de ativar o sininho, de compartilhar e de curtir, que eu vou estar sempre trazendo mais conteúdo como esse. Então, pra quem não sabe, eu sou formada em engenharia civil, então a partir de hoje eu vou começar a fazer uma série no canal sobre engenharia por trás de obras do universo de Hollywood, do cinema. Então, você comenta aqui embaixo qual é a próxima construção que você quer ver aqui. Hoje eu vou falar um pouco da Torre Stark. Eu vou focar na torre dos filmes, porque nas HQs tem mais de uma, tem uma que tem três e tal. Eu vou até colocar umas imagens aqui, mas eu vou focar na que aparece no universo cinematográfico, tá? Nos filmes. Então, a Torre Stark, ela tem, ela é bem simples, sala de comunicações, biblioteca, laboratório forense, sala de guerra, e hangares para helicópteros e pra o próprio Homem de Ferro, né? Um grande diferencial dela, que o Tony se orgulha muito, é que ela é o primeiro prédio em Nova York que é self-sustainable, ou seja, ela mesmo se sustenta, ela não usa energia de nada. Ela usa justamente a energia do reator pra se sustentar, né? Energia, sistema de incêndio, enfim, tudo, ela mesmo se sustenta. Após o filme Homem de Ferro 3, ele tem a mansão destruída. E no filme Vingadores, você pode ver que ele abre uma... Naquele computadorzinho dele lá, maravilhoso. Ele tem uma planta pra dormitórios pra cada herói. A ideia dele já era fazer a torre tendo um quarto pra cada herói. Então, você vê os símbolos lá, tem o Capitão América, tem o Gavião Arqueiro, tem o próprio Homem de Ferro e tem o Thor. E aí, o que que acontece? Obviamente, não foi construída, tá? A Torre Stark. Ela foi feita por CGI. No próprio filme, ele diz que ele comprou o prédio e demoliu pra fazer a torre dele. Daí, o que que os produtores fizeram? O endereço do prédio é número 200 Park Avenue, Midtown, na ilha de Manhattan. De fato, esse prédio existe, não a Torre Stark, mas é o Matt Life Building. Então, o que que a produção fez? Eles pegaram o prédio, tanto que se você olhar pra parte de baixo, ela é bem similar. Só na parte de cima, foi que, por CGI, eles mudaram o design do prédio. Então, assim, como o prédio da Torre Stark não existe, eu vou dar uma base, mais ou menos, com relação ao prédio original, porque ele existe e é a mesma altura, e fazer uma... pra vocês terem uma noção do que seria construir essa Torre Stark. Então, esse Matt Life Building, ele foi construído primeiro pra ser a sede da antiga Pan Am, né, a empresa de aviação, que hoje não existe mais. Ele tem 246 metros de altura. São 60 pavimentos. A sua construção começou em 1959 e terminou em 1963. Pra vocês terem uma noção, ele é o 31º prédio mais alto em Nova York e o 74º prédio mais alto dos Estados Unidos. Então, é um prédio muito alto. Ele tem 23 elevadores, é uma mistura de comercial e empresarial. E, assim, quando esse prédio foi construído, a legislação de Nova York ainda permitia que fossem colocados logos nos prédios. Hoje em dia não se pode mais. Então, por isso que tem um baita logo lá em cima. Porque, naquela época, ainda não... ainda era permitido. Esse prédio já apareceu em outros filmes. Ele já apareceu em Armageddon, em Godzilla, Kingsman the Golden Circle, Catch Me If You Can, com Leonardo DiCaprio. Então, esse prédio, ele é muito famoso. A construção dele é aço. A maioria dos arranha-céus americanos, eles são muito feitos em aço. As torres gêmeas eram de aço. Na época que ele foi construído, foi gasto em torno de 100 milhões de dólares na sua construção. Hoje, ele é estimado em 3 bilhões de dólares. Então, ele foi comprado recentemente por uma outra empresa e o valor... ele teve uma supervalorização bem interessante. Como o prédio, eles têm a mesma altura, eu vou trazer uma noção aqui para o Brasil para vocês terem uma ideia, hoje em dia, como é que funciona. É claro que cada prédio depende do tipo de solo. Enfim, não vou entrar no mérito de engenharia aqui. Mas para vocês terem uma noção. Ah, se eu quisesse construir uma torre Stark, hoje em dia, mais ou menos, aqui no Brasil. No Brasil, a cidade que tem os prédios mais altos é Baniário Camboriú, em Santa Catarina. O prédio mais alto atualmente, ele está sendo construído. Era para ter terminado em 2020, mas devido à pandemia, ele ainda está em fase de acabamento, porque foi preciso fazer uma redução da quantidade de trabalhadores para poder respeitar as regras, obviamente. O prédio se chama Yacht House. Ele é design de uma empresa muito famosa, italiana. Ele tem 281 metros de altura. No caso, é uns 40, mais ou menos uns 40 metros a mais do que a torre Stark. Quando terminar de ser construído, vai ser o maior residencial da América Latina. Sim, ele é residencial. São duas torres. E a sua fundação, só para vocês terem uma pequena noção, levou um ano e meio para ser feita. E só ela gastou 4.600 metros cúbicos de concreto. No geral, o cálculo, pode ser que mude, mas o cálculo é de que, no total, as duas torres do prédio iam usar 82 mil metros cúbicos de concreto na sua construção. Então, assim, é concreto pra caramba. Então, construir uma torre Stark não é fácil, mas o Tony é rico, é bilionário e ele consegue fazer tudo isso com muito luxo e muita sutileza. Te vejo na próxima especial. Não esquece de comentar aqui embaixo qual é o próximo prédio ou construção ou obra de arte que você quer ver. Até a próxima! Tchau, tchau!